Tudo é calmo No alto da montanha Tudo é prazer Se a vida satisfaz Mas tudo muda Se descer ao vale Não perca a fé, irmão Você não está só Sabe por quê? Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Nas provações O seu auxílio ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem a alegria Ter a fé Aonde? No alto da montanha É tão fácil A vida é melhor Mas no vale No fundo desse vale Ele prova a fé E não te deixa só Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Nas provações O seu auxílio ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem a alegria Feche teus olhos E adore a ele O Deus da montanha Está aqui nessa hora A vida é fácil Quando está por cima Mas no vale Surgem tentações Tenha fé No vale ou na montanha Ele é fiel E não te deixa só Ficamos em pé Adore aí Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Nas provações O seu auxílio ele dá Ele é o Deus da montanha Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem a alegria Siga solando Siga solando Todos de olhos fechados Nessa hora O Deus da montanha Que te acompanha Quando você estiver no vale Está presente Nessa hora Você pode ter o teu momento Você pode ter o teu momento com ele Nessa hora Falar com ele Adorar a ele Agradecer por você Agradecer por você estar aqui Em mais uma ceia Quando você esteve no vale Ele esteve contigo E ele está te trazendo de volta A montanha Nessa noite Por isso adore a ele Agradeça a ele Diga quão agradecido você é Música 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 É o mesmo do vale Nas provações O seu auxílio ele dá Ele é o Deus da montanha E da tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria O choro dura uma noite Mas na manhã vem alegria Ela virá Música Música Música